Seja bem-vinda, velhíssima. Como é que você está? Ai, hoje é dia de ver roupa. Conta pra gente o que traz você aqui, além dos looks lindos, o que você busca hoje, alguma ocasião. Vai viajar, vai pra algum lugar, uma festa, ou só é dia a dia mesmo, você que é tão chiquérrima. Ah, dia a dia, bem. Eu já gosto de acordar e me vestir e tá pronta, linda, maravilhosa. Gente, o que é essa blusa? Maravilhosa, ela é nem a sua cara. Cara da riqueza. Nossa, gente. Tudo que você gostar, tira da arara, que depois acerta a numeração. Amém. Então, essa aqui é lá forte. Olha isso. Ai, não acredito. É o mesmo tecido? É o mesmo tecido, esse Tecnoblock, que você ama, sua cara, e faz um tom sobre tom perfeito. Eu amei, essa daqui é da coleção passada, mas isso aqui é lá forte, não tem coleção, né? Não tem coral, não tem coleção. Essa peça tá linda também. Tá perfeita. Nossa, cada uma, olha isso. Não, fica perfeito. Vou colocando aqui, vou separando. Vai dando pra mim, vai dando pra mim, eu vou acertar a numeração depois. Gente, preto, é preto, né? Esses dias a gente não tem como. Eu encasso assim, mãe, me empresta uma calça? Eu falei, lógico. Aí, quando eu fui olhar, só tinha calça preta. Só tem calça preta, não tem como. E a gente usa, né? Mas usa muito. Nunca é demais. Olha que maravilhosa. Gente de Deus, olha esse blazer. Não, olha essa composição, que perfeita. Maravilhoso. Mas eu acho que hoje eu vou mais uns curtinhos. Tem esse aqui também, que é sem franja, viu? De repente, tipo, ah, quero tá mais básica. Gente, maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Ai, vou colocar esse aqui agora, que lindo. Nossa, cara. E às vezes assim, que nem eu tô, por exemplo, com uma legzinha. Fica perfeito. Dessas regatinhas que você ama, a gente recebeu também. E olha, são lindas, são gostosas e o preço delas tá incrível. Gente, maravilhoso. Nami, você sabe o que eu gosto desse tecido aqui? Deixa eu olhar nesse espelho aqui. Você sabe que você ama? É que eu já acordo e já fico pronto o dia inteiro. E não me amo. Se você viajar 12 horas, se você rolar, qualquer coisa que você faça, ele não vai amassar. Gente. Ele não amassa. É térmico, não esquenta. Ai, que maravilhoso. Mas ele segura calor. Não tem como, né? Não tem igual. Amei. Bom, vamos ver mais essas lá fortes? Depois eu quero ver as outras aranas. Você vai amar tudo. Amei, amei. Luciana, o que são essas peças de couro? Não tem igual. Perfeito. Esse couro da LCC é incrível. Gente de Deus. Vou me acabar? Vai. Vai. Hoje você se acaba. Hoje você se acaba. Gente. Olha esse vestido também, gente. Perfeito. Nossa, que maravilhoso. Bom, esse aqui eu não usaria no dia a dia, né? Não, eu não sei. Você é tão sofisticada? Pra você até pode. É que ele cabe em várias ocasiões. Então você pode jogar com uma jaqueta jeans, com um tênis, ele fica mais casual. E se jogar com um salto, uma clutch, ele faz até um casamento, né? Faz. Faz um casamento. Maravilhoso. Gente. Mas eu me... Nossa, olha isso de festa. As festas não são lá em cima? Sim, lá em cima a gente tem outros vestidos de festa, tão imponentes quanto. E aqui cada marca tem sua arara. Então esse, por exemplo, tá aqui porque ele é da LCC, mas super elaborado. Incrível. Nossa, maravilhoso. Olha isso. Olha esse verde. Ele é incrível, não é? Eu entendi. Essa arara aqui, todinha é LCC. Sim, a gente tava ali na La Forge, agora a gente tá na LCC. Daqui a pouco aquela próxima arara é da Ous, aí a gente tem a arara da Animale. Você vai percorrendo os córneas, você vai encontrar um monte de marca, uma mais linda que a outra. Gente, eu não acredito que você tá vendendo esses tênis. Bom, eu amo, né? Eu amo de paixão também. Me identifico. Gente. Tudo de melhor, não é? Nossa, ele é muito levinho. Leve, confortável, ele tem uma plataforma, então a gente fica um pouco mais alta, né? Dá uma alongada. Ai, amei. Na silhueta, é perfeito. É um vício. Quem usa o Store uma vez, não consegue deixar. E tem meu número? Tem seu número. Vou separar pra gente e provar. Amei. Vamos ver a outra arara aqui, então. Gente, tem tanta coisa. Ai, meu Deus, eu fico perdida. Perdida, eu fico eufórica. Gente, com esse frio que tá hoje, que a gente tá fazendo, que delícia de blusa é essa? Não, um tricô perfeito. Não, um tricô perfeito. Não tem defeito, você vai amar. Amei. Gente, aqui a gente tá no corner da fórum. Ai, vamos deixar a minha... Maravilhíssima, você não tá entendendo quanta coisa bacana. Vou separando isso aqui pra nós lá, tá? Já volto. Eu já me apoderei do blazer, né? Já tô com o blazer preto. Gente. Você vai amar a sua cara. Chique e esportiva. Ai, olha essa aqui. Perfeita. Acho que eu prefiro essa cor. Nossa, olha essa roupa. Perfeita. Amei. Nossa, eu tô separando muita coisa, hein? Meu Deus. É hoje. Gente, agora vamos de coach. Amo. Ai, gente. Olha isso. Nossa, opa, quase que eu desmonto a loja. Gente. Perfeito. Muito fashion demais. Não, olha esse aqui que chegou hoje, pelo amor de Deus. Gente. Amei. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Não, perfeito. Perfeito. Por que que a gente tem mania? Eu faço isso, a gente fala não, depois que a gente fala a palavra. Não. Perfeito. Gente, olha esse casaco. Não. É muito lindo. A gente fala não. É tipo assim, não. Não. Gente, é muito lindo. Eu amei. Vamos montar meus looks agora? Vamos montar looks incríveis, velhinha. Vamosよう. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E arrasa, brilha ainda mais. Amém. Obrigada, amém, amém, amém. Voltarei semana que vem pra ver roupa de festa. Por favor. Por favor. Estamos te esperando. Eu amo pra você voltar. Ah, sim, sempre, 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 sempre. Sempre, 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 sempre. Amém, beijos. Vai com Deus, eu fico olhando você entrar no carro. Tchau. 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 Tchau.